Ela é uma jornalista que milita no movimento negro desde a década de 70. O país precisa aprender isso, entender que eu ocupar o espaço numa universidade pública ou num emprego público é a condição que se oferece para se recuperar um largo espaço que foi deixado desde 1888. Vera Deise Barcelos é a entrevistada de Ivete Brandalize no Primeira Pessoa desta quinta, às 10 da noite.